Momento de intimidade com Deus. Momento que a tua alma nela, deseja, necessite, ainda que você ainda não tenha entendido. O quanto você precisa, eu quero aqui só lembrar você que você precisa desse contato diário com Deus. Senão você vai endoidar. Você vai surtar. Tá bom? Você vai ficar deprimido, ansioso, dando coisa para todo lado. Posso repetir? Você precisa, sua alma precisa desse contato com Deus. Pessoas que leem a Bíblia todos os dias, pessoas que oram todos os dias, são pessoas menos ansiosas, menos irritadas. São pessoas que conseguem ter equilíbrio para decidir melhor, para responder melhor as questões da sua vida. Então não perca tempo. Não deixe passar um dia sequer no seu calendário sem meditar na Palavra de Deus e sem o mínimo de contato com os céus, com o mundo sobrenatural. Amém? Você pode dizer amém? O salmista está lá no Salmo, que é onde eu vou ler aqui, 39. Se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar comigo. Quem sabe você nunca mais pegou na Bíblia. Pega aí tua Bíblia para você abrir hoje e ler comigo. Salmo 39, o verso de número 7. Deus abençoe você que chega agora. Eu sou Clarissa Tessio e esse é o programa Manhã de Paz. A direção geral do pastor Francisco Tessio. Estamos no momento da Palavra de Deus e Deus arde falar com você. E agora, Senhor, pergunto o salmista, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Quero perguntar a você como você costuma lidar com os seus problemas. Como que você resolve seus problemas? Como você se comporta diante deles? Porque uma coisa é certa. Se alguém estiver me ouvindo aqui agora ou me assistindo no YouTube ou no Facebook Clarissa Tessio e não tem nenhum problema, por favor, entre em contato comigo e me dê o segredo. Eu sei que eu estou falando aqui apenas em tom de de ironia. Porque sei que todo mundo tem um problema. Hoje nós estamos vivendo um momento que sabe você está melhor, já esteve pior ou está pior, já esteve melhor. Mas o fato é que problema todos nós temos. Mas como você costuma se comportar diante deles é o que define quem você é. é o que define o resultado de tudo. Algumas pessoas elas geram outros problemas maiores ainda quando se comportam da pior maneira diante dos problemas já existentes. Quer um exemplo? Fugindo você olha para o problema da sua vida e você foge você não enfrenta você não luta você prefere se esconder você prefere se recolher no seu quarto você prefere se calar diante de tudo fingir que não existe e isso acaba gerando outros problemas ainda maiores problemas de relacionamento problemas de ordem espiritual problemas emocionais você se entope de remédio para dormir não sei se você tem o hábito de tomar remédio para dormir e eu não estou falando que é pecado não Deus deu inteligência ao homem o homem na sua inteligência concedida por Deus desenvolve medicações para auxiliar o ser humano em alguns momentos da vida em que ele está passando por dificuldades não consegue dormir mas eu estou falando de algumas vezes no ato de rebeldia você está tão chateado com o mundo com tudo com todos e você diz assim eu vou apagar vou sumir e me dera tivesse asas como a da águia saiu voando 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 como disse o salmista Davi certa vez né você vai se recolhendo ficando amargo ficando amarga afastando todo o mundo veja como a gente se comporta de maneira errada algumas vezes diante de algumas lutas da nossa vida deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã mais do que você mesmo o Senhor quer curar as tuas emoções se você olha para você e diz assim como eu queria ser curada dessa ansiedade como eu queria ser curada aqui dessa depressão como eu queria ser curada dessa minha impotência de resolver alguma coisa ou de enfrentar esse problema mais do que você mesmo Deus está dizendo a você que Ele quer te curar Ele é o maior interessado em curar você o salmista ele pergunta a Deus Senhor diante dessas lutas porque o salmista ele estava passando por um momento de muitas dificuldades aqui e ele diz assim o que eu posso esperar isso fala de incerteza do que viria incerteza em relação ao seu futuro dia desse eu estava assistindo um videozinho na internet até do doutor André Ricardo manda a paz do Senhor para ele que me tocou dentre as muitas palavras que ele fala e que muitos pregadores nas redes sociais falam e não tem aquela que você eita Deus como te toca e ele dizia assim que ele é médico e ele atendeu uma paciente e por questões de ética claro ele preservou o nome da paciente mas ele como servo de Deus transmitiu o testemunho dele e disse assim olha a paciente chegou no meu consultório e disse assim olha doutor eu estou desesperada eu não tenho mais motivo para viver que agonia na minha alma e erraperreio para todo lado erraperreio nessa área nessa área e ainda por cima meu gato fugiu e parece brincadeira mas quem gosta de bicho meu irmão não é bobagem não dizer a você que mexe com a pessoa negócio de animal animal se torna parece um membro da família quando fica dentro de casa quando a gente ama quando a gente se apega de verdade né aí o gatinho da senhorinha fugiu ela estava acabada meu gatinho fugiu e eu não tenho mais motivo para viver e se esse gato não aparecer eu não sei o que eu faço eu já estou tomando tantos remédios veja ela gerando outros problemas ali tomando remédio perreada e disse que estava se medicando por conta própria e que não suportava mais viver e ali ele perguntou como que você resolve seus problemas se comportando com rebeldia diante da situação fazendo de tudo para chamar atenção de todos ao seu redor para mostrar o quão sofredor é o quão sofredor você é você fica murmurando você fica choramingando pelos cantos aí o salmista Davi fez assim vamos que escrever o salmo 39 para eu ajudar com esses escritos muita gente que passa os mesmos problemas que eu passo ele começa escrevendo aqui salmo 39 o verso de número 1 ele diz assim eu disse vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença quando nós passamos por dificuldades a nossa tendência natural é essa é lamentar é reclamar é choramingar é entrar em descontrole não é verdade a gente se comporta de maneira infantil e não percebe e a gente quer mãe quer pai quando a gente vê os meninos da gente choramingando meu irmão a gente fica meio brabo não fica ô mãe ô pai também não precisa disso precisa falar assim precisa precisa tomar meu celular por causa disso peraí também né meu Deus do céu eita clarinha choraminga e a gente faz igualzinho com Jesus quem sabe você tá fazendo igualzinho com Jesus reclamando você já amanheceu reclamando reclamando do seu emprego reclamando dos meninos dentro de casa que suja muita roupa que come demais reclamando porque o marido não é do jeito que você é porque você quando era pequenininha você assistiu os filmes da Disney os filmes da Disney tem um príncipe que chega no cavalo e ele é bem bonzinho ele traz flores você cresceu assistindo novelas você cresceu assistindo os filmes de Hollywood aí você idealizou o príncipe encantado mas aí você casou com um sapo né porque ou quem sabe você nem casou com um sapo você casou com um homem normal que geralmente irmãos os homens normais não entregam muitas flores né difícil eles se esforçam para aprender essas coisas mas não é natural não é natural aí você está iludida reclamando reclamando aí David diz assim eu porei uma mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença deixa eu dizer uma coisa para você quanto mais você reclama menos você pensa na solução do problema quanto mais você reclama mais fundo você mergulha nas dificuldades e ninguém vence os problemas reclamando dele não ninguém vence os problemas reclamando deles não amado veja você sabia que a bíblia ela ensina que quanto mais nós reclamamos menos forças nós temos provérbios 24 e 10 se você quiser conferir se você vacila no dia da dificuldade como será limitada a sua força ou seja se no dia difícil você fica vacilando você fica lá chorando se lamentando eita lamúria eita pessoa amarga que você está se tornando mais limitada ainda será a sua força ou seja você vai ficar mais fraco quanto mais você reclama mais fraco você fica coloque isso na sua cabeça você precisa parar de dizer assim eu não consigo para dizer assim Deus vai me ajudar você está entendendo que hoje você já disse na sua mente que você não vai conseguir que você não vai dar conta quando você poderia dizer assim Deus vai me ajudar Deus vai me fortalecer Deus me auxiliará do início ao fim eu vou dar conta eu vou me calar na hora certa eu vou falar na hora certa porque amado amada do senhor você não pense que pecar em palavras é só é só você pronunciar palavrão é só você xingar não você peca em palavras também quando você fica choramingando quando você fica reclamando das coisas por mínimo que seja e Deus está falando no teu coração no dia de hoje dizendo assim aí minha filha muda esse teu comportamento mimado funcionava com a sua mamãe talvez mas comigo não funciona é assim às vezes os meninos da rede são tão mimados reclamam tanto que tem hora ai que você está bom vai 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 ai Deus diz assim comigo não funciona choramingo não funciona você tentar negociar barganhar com Deus aleluia não do seu jeito ai Davi diz assim eu vou vigiar minha conduta será que você pode dizer como Davi eu vou vigiar minha conduta pronto é a primeira coisa que a gente aprende aqui nas situações difíceis nós precisamos vigiar nossa conduta para que nós não venhamos a pecar contra Deus porque senão a gente vai ficar mais fraco ainda quanto mais eu reclamo mais eu fico fraca meu irmão isso é muito forte ei mulher você é forte você não pode estar reclamando não quanto mais eu reclamo mais eu fico fraca quanto mais eu reclamo mais eu fico tem que ir diga assim eu vou se você tem que ir você não tem que ir se você tem que fazer você não tem que fazer você não tem que resolver você não vai ter que resolver então vá minha irmã levanta sua cabeça e vá em frente resolva ainda que não seja do jeito que você gostaria de resolver e de fazer com a excelência que você gosta de fazer com o perfeccionismo que você tem aí na sua mente que tudo tem que ser perfeito mas vá em frente e faça mas pare de ficar com a sua boca assinando seu próprio óbito pare de ficar se matando vigia essa conduta em nome de Jesus para de choramingar para de chorar a bíblia nos conta que Moisés e os hebreus andaram ali no deserto por muito tempo em círculos eita Deus enquanto estavam murmurando ali Deus disse vamos dar uma caminhada no deserto talvez Deus esteja dando uma caminhada no deserto contigo e essa caminhada ela tem um tempo determinado por Deus de acordo com o seu comportamento quanto tempo você precisa Deus sabe depende da forma que você se comporta olhe para cima tem um Deus poderoso no céu amado amada segura aqui para a gente orar mas eu tenho ainda uma palavra para o teu coração veja o que você já aprendeu quanto mais você reclama mais fraca você fica então acabou esse negócio de reclamar repreenda essa sua conduta repreenda vigia essa conduta sua de ficar chorando engano amém amém você não é vítima você é abençoada por Deus por provações que te tornarão mais fortes outra coisa que Davi aqui ele fala no salmo 39 ele diz assim que ele ia ali e abriu o coração dele para Deus agora diante das lutas ele disse assim deixa eu aqui abri meu coração ele diz assim senhor meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava o fogo aumentava então eu comecei a dizer mostra-me senhor o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba o quão frágil sou eu vou lhe explicar o salmista ele disse assim eu não estou mais suportando esses problemas meu coração está como se estivesse pegando fogo eu gosto muito das expressões de Davi muito a forma como ele conversa com Deus como ele se expressa parece que ele consegue definir exatamente o que a gente sente em dados momentos da vida da gente e dessa vez ele diz assim o fogo aumentava eita aquela agonia no coração aí ele diz assim deixa eu ter uma conversa aqui com Deus aí ele começa a conversar com o senhor ele diz assim eu vou em vez de ficar murmurando eu vou colocar uma venda na minha boca como o Davi disse eu vou vigiar a minha conduta e eu vou desabafar agora eu vou desabafar com Deus olha que segredo e aí ele começa oh senhor me mostra o número dos meus dias que oração linda Davi está dizendo assim senhor me ajuda a meditar sobre as coisas dessa vida para que eu entenda a tua grandeza e também entenda o quanto eu sou frágil para que eu entenda o meu tempo aqui nessa terra para que eu possa me render ainda mais ao senhor aí ele começa aqui a fazer uma linda reflexão e eu costumo dizer que é nos momentos de luta que nós temos as nossas mais belas conversas com Deus não é assim e Davi aqui começa a falar um negócio muito bonito para Jesus ele diz assim olha senhor deste aos meus dias o cumprimento de um palmo ele começou agora ali naquele momento de luta meditar sobre como a vida é curta veja como isso faz a gente refletir e colocar como prioridade o que deve ser prioridade não é besteira da vida da gente ele diz assim deste aos meus dias o cumprimento de um palmo você poderia olhar para sua mão aqui agora eu estou olhando aqui para mim o cumprimento de um palmo meu irmão olha aqui do dedo de um dedo a outro do dedo do pequenininho até o polegar pronto só para você não esquecer sempre que você olhar para sua mão lembra do que Davi disse deste aos meus dias o cumprimento de um palmo e ele fala ali o homem não passa de um sopro a duração da minha vida é nada diante de ti veja Davi meditando ele disse assim eu vou meditar olha como a vida é curta meu Deus eu estou reclamando demais meu Deus eu estou dando muita importância ao que eu não deveria dar importância eu não estou buscando a presença de Deus como eu deveria buscar eu não estou ajuntando tesouros eu não estou ajuntando tesouros no céu eu estou ajuntando tesouros na terra Deus você já parou para pensar qual a sua idade se você tiver minha idade você já viveu mais da metade da sua vida praticamente eu já estou com 38 anos eu já vou completar 40 anos daqui a pouco eu lembro que um dia desse povo perguntava qual a idade da sua mãe eu dizia minha mãe tem 35 eu já passei da idade foi a idade de manhã que me marcou mas eu já passei disso eu estou com 38 anos já faço 40 a bíblia diz que a expectativa do ser humano de viver é de 70 80 anos e passando disso é cancer enfado então se você está aí nos seus 40 anos provavelmente você já viveu metade da sua vida ou já passou um pouquinho dela se você morrer de velhice sabe o que eu estou falando para você porque quando a gente começa a meditar nessas coisas a gente corre para o que é mais importante Deus está dizendo nessa manhã você filha desperta para o que é mais importante olha para tua mão palma a vida é do cumprimento de um palmo acabou acabou ontem você nasceu hoje você está velho cheio de menino e quem sabe você já tem neto e bisneto glória a Deus se você teve a oportunidade de ver seus netos e bisnetos agora entenda aqui veja quanta reflexão abençoada mas o que eu percebo é que a medida em que Davi ia meditando ali o coração dele ia se abrindo para Deus se abrindo para Deus se abrindo para Deus se abrindo para Deus e aqui está o segredo quando a gente começa a meditar nas coisas do alto o coração da gente se abre para Deus eita e Deus Jesus ele fala na sua palavra é isso que eu estou à porta e bato quando você está aqui como você está agora aí na rádio novas de paz ou você está nessa live quem sabe você abrir sua bíblia ou você não abrir que você não pode pegar mas você está me ouvindo você está simplesmente abrindo o ferrolho da porta do seu coração no dia de hoje dizendo Jesus entra Jesus ó Jesus eu nem entendo muito algumas vezes o que a bíblia diz mas eu estou dizendo Senhor tu és meu convidado pode entrar ó Deus eu também não sou eu não tenho uma oração é com palavras bonitas rebuscadas mas ó Senhor eu só quero que o Senhor entre eu só quero que o Senhor faça morada o meu coração se abre para o Senhor no dia de hoje e olha quando o teu coração se abre para Deus você começa a compreender como você é frágil você começa a compreender como você é dependente você começa a compreender que a sua vida é curta você começa a compreender que sua vida é do tamanho de um palmo e que não passa de um sopro como diz aqui o salmista Davi no salmo de número 39 e aí você começa a entender que você precisa de Deus não só de palavras mas de uma convicção profunda porque dizer que precisa de Deus todo mundo precisa todo mundo diz que precisa é muito fácil dizer você precisa de Deus claro eu preciso de Deus mas da boca para fora mas essa convicção você só adquire através da meditação na palavra dele que é onde o salmista Davi aqui nos ensina aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus e aí Davi ele firma sua esperança em Deus ele diz Senhor a minha esperança está em ti sabe o que ele fala aqui para finalizar ele diz assim olha o homem não passa de um sopro como nós já lemos aí depois ele diz em vão eles se agitam é uma agonia sabe para quê? para amontoar riqueza ele começa a meditar sobre a vida do homem o homem quer quer dinheiro quer riqueza quer poder igual aquele homem rico que ele olha para a sua plantação e ele diz assim olha eu vou colher esse ano eu vou juntar celeiros ainda maiores construir celeiros maiores para juntar mais e mais riquezas e depois eu vou me infartar e eu vou curtir eita e só pensa no que é material só pensa em construir coisas aqui na terra só está ligado no carro novo só está ligado na casa que precisa comprar no que vai deixar para os filhos e netos de herança meu Deus do céu aí a Bíblia diz assim louco ainda essa noite impedirão a tua alma a Bíblia chama de louco quem se comporta desse jeito quem está olhando só para as coisas daqui o salmista diz o homem é assim fica agitado amontoando riqueza e não sabe nem quem vai ficar com ela e a riqueza que tu está focado nela querendo juntar 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 a Bíblia está dizendo tu não sabe quando tu morrer tu não vai poder nem decidir quem vai ficar com ela aí o salmista diz deixa eu tirar os olhos disso a minha esperança está em ti Senhor a minha esperança está em ti firma a tua esperança no Senhor evite põe uma venda na tua boca em nome de Jesus em nome de Jesus põe uma mordaça na sua boca misturei aqui venda nos olhos a Bíblia diz mordaça põe uma mordaça na sua boca evita a lamúria evita a choraminga em nome de Jesus essa semana faça um propósito dizer assim eu só vou agradecer eu vou parar de reclamar quanto mais eu reclamo mais fraca eu fico isso aqui é um princípio bíblico quanto mais eu reclamo mais eu fico fraca abra o seu coração para Deus medite para colocar o que é mais importante no seu lugar de maior importância e firme sua esperança nele amada 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 amada